1, 2, 3, 4, 1 Talvez ainda possa te encontrar Longe do tempo e dos sonhos Longe do luar Hoje Venho de outra terra Da cidade nova Da beira Do mar Não sei mais Histórias Quase nada Nem sei mais Dos sonhos que pensei Não quero me lembrar De tantas noites que perdi Pelos caminhos Nos teus olhos A solidão O vento Mas eu sei Que ainda volta a clarear Pra te fazer mais feliz Só pra te alegrar Hoje Venho de outra terra Da cidade nova Da beira Da beira Do mar Não sei mais Não sei mais Histórias Tantas noites Tantas noites que perdi Pelos caminhos Pelos caminhos De onde eu vim De longe Eu vim Na viração No vento Eu nem percebi Nos teus olhos A solidão A solidão O vento Mas eu sei Que ainda volta a clarear Pra te fazer mais feliz É só pra te alegrar 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 É só pra te alegrar